E aí pessoal, beleza? Vídeo novo aqui no canal RIMOSLOHD rapaziada e eu sempre vou agradecer você pelo apoio e pelo carinho por sempre estar comentando, deixando like, se inscrevendo no canal, todo dia vai ter vídeo novo. Então bora lá reagir, algumas batalhas rapaziada, espero que você goste de verdade, se inscreva no canal, deixa o like, já tô enrolando demais rapaziada, espero que vocês gostem de verdade. Então bora lá. No seu próprio beat, hoje você se fode, cê sabe, você vai tomar, e pra casa cê vai voltar. Bora. Boa, boa. Boa. Uau. Eu vou te fazer uma delas, só que calma que rimando agora vou ser fonsequela o beat vira vai virando num virou sabe na improvisação Tá fora da caixa mas vai pra dentro do caixão Opa de amor, o bateu meu mano na esperança de tanto que eu te amasso na mente dele e eu sou lembrança O beat do atravesso, o beat não virou tranquilo, vou te virar do avesso Tudo bem, mas calma que agora eu já vou impactar, falou até de lembrança, no que vem eu vou compartilhar O dia que foi esse dia, agora cê errou e a lembrança que eu ensinei o Jhon a fazer flow O que foi esse dia do dia do lotário, acertou o miserável Raduquem mais Raduquem, você não sabe Raduquem 2 que veio, você virou o Ken da Barbie Falou até essa fita, ele é o cacaroto Você não vai entender, sabe que o Jaguimus Tomou no cu, perdeu pro Red, então apela pro nível Blue Boa E você, tá ligado meu parceiro, eu sempre faço o que eu prego Não venha confundir minha autoestima com meu ego Você tá ligado, que aqui não é vacilação Rimava no meu quarto sozinho com depressão E agora, vocês vão ter que me escutar E eu vou continuar melhor enquanto ninguém derrubar Fatality absurdo do Prado, rapaziada Monstro demais Prado destruiu Com as suas palavras, gordão, você tem que ter cuidado Porque o melhor se não se esforça, ele perde sempre pro mais esforçado E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto Depois que você saiu pra rua, eu te amassei, você teve um infarto Boa Mano, o Prado tá inspirado E agora você só aumentou a voz Você não é um leão, nem um cara de lata Isso aqui não é um mágico de ódio Então, fica suave, porque a vida é meio torta Você tá achando que é o Dorothy? Aê, né? Tá aí que você se fode Tá ligado, parceiro? Nessa aqui eu me locomogo Tipo a Dorothy Quando eu rimo, eu vou pro mundo novo Você tá ligado? E o bagulho é muito louco Eu te amassei, não foi com muito Foi com pouco Uauuah Não sou um magneto, eu sou magnífico Você pensa que é aleatório, mas sou específico Em toda levada que eu faço, eu trago A rimac eu entrego Por isso não sou fraco, você é uma fresca no beat Por isso você não entende Por que eles fazem assim A rimac eu surpreende Aí você entendeu Mande você se fuder Sua rainha do Detroit Não tocou, vai fazer o quê? Vou continuar te batendo, não importa o beat Porque eu sigo aqui desenvolvendo Cê entendeu que parceiro não tem pop-it Eu nasci pistaleira, eu mando rap em qualquer beat Então não importa, por isso bate na sua cara É magnífico, na verdade não intercala Cê não é magnífico aqui no improvisado Na verdade cê é só MC danificado Cê manda rap em qualquer beat, rima de moleque Beatboxer, eu mando beat em qualquer rap Aí cê não vai entender, faz o matiz Seu rap é inglês, mas hoje não sai feliz Na verdade cê é tomar no cu Eu não preciso você, por isso cê é fã Maria amassou, mano Amassou muito, mano Boa, boa, boa Mano, Maria amassando, mano Rap reto Boa Mas foi uma batalha insana Batalhas foi sinistra, velho Batalhas foi sinistra, velho Batalhas foi sinistra, velho Boa 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 Pra não dar espaço Ser um cara normal Eu quero ganhar essa merda Não é nada pessoal Boa, boa Então rapaziada Essas foram as batalhas Que eu apresentei para vocês Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o like Deixe nos comentários Top 5, Top 10, B6 Deixe nos comentários Sugestão de temas E sugestão de batalhas Que vocês querem que eu faça reação Aqui no canal Rimas Logade Todo dia vai ter vídeo novo aqui Rapaziada Eu agradeço você Muito de coração Por sempre me apoiar E sempre me ajudar Aqui nessa nova jornada No canal Onde serão Apenas reações Rapaziada Serão apenas reagindo A várias batalhas Felizmente o YouTube Mudou as regras Então é isso Espero que você entenda De verdade Que não dá mais Para fazer compiladas Mas sim Dá tranquilamente Pra gente reagir A várias batalhas absurdas Junto com vocês aqui Tamo junto É nóis Falou